Chaco, chaco, quero ouvir sem falar Puxa em meu ouvido, chaco em meu ouvido Chaco, chaco demais, chaco demais Assim eu vou me apaixonar Chaco, meu senhor, chaco já quer de novo E com a vida de encontrar Chaco, eu tô demais, chaco demais Assim eu vou me apaixonar Chaco, meu senhor, chaco demais, chaco demais E com a vida de encontrar Chaco demais, chaco demais